Eu sou o Marco Aurélio Flegonese e esse é o terceiro vídeo das nossas explicações sobre o órgão TX-5. Eu vou agora mostrar para vocês os blocos que compõem o que o fabricante chama de combo, TX-5 combo, que seria um pacote. Vamos ver quais são as partes. A primeira parte e mais importante é o teclado superior. Observe pela lateral que são dois blocos separados, duas partes que você pode adquirir separadamente. Então a parte de cima, que é o próprio TX-5 Classic, é o controlador. Então ele controla todas as funções do órgão. Toda a parte de processamento está no bloco superior e é também a parte mais cara. Em segundo lugar, temos o teclado inferior, que realmente ele não tem controle. Ele é controlado pelo teclado superior ou por algum outro dispositivo. Você pode usar o teclado inferior, chamado de TX-Lower, com um computador, por exemplo, ou um outro teclado MIDI. E em terceiro lugar está a pedaleira de 13 notas, que também é controlado pelo protocolo MIDI. Então você pode ligar essa pedaleira num teclado de outro fabricante ou num computador, por exemplo. E a quarta parte do módulo, do combo, é o próprio módulo, chamado de TX-5 Rack. Então é este móvel onde você pode apoiar o seu equipamento. Eu achei interessante adquirir o móvel do próprio fabricante, porque como os módulos são bastante pesados, o móvel precisa ser resistente. Então por esse motivo eu preferi adquirir o móvel do próprio fabricante. O quinto item, que não faz parte do combo, eu adquiri separadamente de outro fabricante, é o pedal de expressão, ou pedal de volume. Que permite você dar um brilho especial na hora de executar as suas músicas. E é um item presente na maioria dos órgãos eletrônicos. Mas como o TX-5 tem uma outra proposta, então ele não inclui essa pedaleira. Você precisa adquiri-la separadamente. E a conexão entre o teclado superior, o inferior e a pedaleira é feita por cabos MIDI. MIDI com conectores DIN 5. Então você tem no teclado superior a conexão para a pedaleira. A conexão da pedaleira você não liga direto no pedal. Pode ligar, mas se você quiser usar os três, você precisa ligar a conexão da pedaleira no TX-Lower, no teclado inferior. E aí você liga o teclado inferior na pedaleira. E aí você consegue os três operando em conjunto. Tá ok?